Mais uma vez aqui no município de Hereré, estamos aqui ao lado do prefeito constitucional Antônio Muniz, conhecido e chamado carinhosamente por Toinho de Luizão. Toinho, hoje um dia extremamente especial. Dia 4 de junho, o município de Hereré completa o seu 32º aniversário de emancipação política. São 32 anos de lutas e de conquistas. Como você comenta prefeito, é esse dia e toda a programação dessa festa maravilhosa. Dizer que para nós que estamos à frente da administração é um dia feliz, porque é uma felicidade aonde você comemora 32 anos de emancipação, ainda muito jovem no município, mas já tem o seu histórico de crescimento. É um município que já teve seis gestores, que já deixaram seus marques, que todos aqueles que acreditam no sonho têm que realmente trabalhar, buscar dia de vida melhor para o povo e dizer que nós, do dia 31 até o dia 4, todos os dias tiveram as nossas ações na saúde, na assistência, teve na Secretaria da Agricultura, o concurso leiteiro, que é também um resgate. Foi o 7º concurso do município de Hereré, aonde saber qual é a maior matriz, qual é a maior matriz de leite do nosso município. Dizer que hoje se encerrou com chave de ouro, porque foi o nosso discílio, o nosso discílio cívico que estava há 10 anos esquecido e agora essa administração trouxe esse discílio para a nossa programação do município, para hoje, 4 de junho, poder a nossa escola mostrar o potencial, a nossa secretaria que fizeram toda essa ornamentação juntamente com as escolas, agradecer do fundo do coração aos diretores, aos professores, a toda a população de Hereré que trabalharam para esse discípulo acontecer. Também no dia de hoje, por amanhã, participemos da missa, da missa solene, ontem, dia 3, teve a sessão solene na Câmara, hoje também já teve a reinauguração da Secretaria de Educação, aonde passou por uma grande reforma, aonde passou por uma nova estrutura e hoje foi reinaugurada. Dizer que essa administração já está há 2 anos e 5 meses, mas também já tem os nossos marques, hoje ainda vamos entregar na Praça do Povo mais tarde, uma ambulância de semi-UTI de grande porte, completando a 5ª ambulância do município e dizer que é um momento de felicidade. Está à frente do município, já estive no legislativo por 2 anos, por 2 mandatos, 8 anos e agora já estamos há 2 anos e 5 meses à frente do Executivo Municipal. Muito bem, Toninho, lembrando também aí uma grande obra aí que está prestes a ser inaugurada que é a estrada que vai ligar o município de Hereré ao município de Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Como você comenta, ainda é esse grande benefício. Há pouco tempo eu estive com o encarregado da obra e ele me afirmava aqui na minha casa que sexta-feira está concluída toda a parte de pavimentação asfalte e agora vai ficar na parte de sinalizações, mas isso é o que? É um sonho, é realmente um sonho que não só sonhava o povo de Hereré, mas toda a região aqui, Iracema, Pereira, Jaguaribe, outras cidades que ficam no nosso contorno de Hereré. Essa é uma das maiores obras que o município podia receber porque era um sonho antigo, antes de eu nascer, que eu tenho 33 anos, antes de eu nascer havia o mais velho falando nesse trecho que liga Hereré a Paulo Sué. Muito bem, lembrando aí a importância dessa obra para o crescimento do município de Hereré e das cidades, como o prefeito bem frisou, lembrando aí também o escoamento da produção, o fluxo de turistas que vai aumentar e isso vai aquecer a economia local em toda a região. Então, aproveitando ainda aqui, Tuinho, o espaço do Portal Imprensa, que renovação de pedido você faria agora de modo especial ao governador Camilo Santana para que ele destine ainda mais benefícios, traga mais melhorias aqui para o município? Hoje nós temos um grande sonho, que hoje é um dos nossos sonhos, que a gente pretende, se Deus quiser, vamos realizar ainda em 2019 para 2020, que é a nossa reforma e ampliação do Hospital Francisco Nogueira de Queiroz, que é uma obra muito grande, com 1 milhão e 500 mil reais. E também temos outros projetos que já estão junto ao governo do Estado, como pavimentação, pavimentação, asfalto para umas ruas de pedra tosca. Também, agora vamos projetar agora a praça de evento, que já fizemos a indenização, a desapropriação do local, aonde vai acontecer essa grande obra. Muito bem. Prefeito, lembrando aí que ainda logo mais, no encerramento dessa grande festa, estará se apresentando aqui também bandas de renomes. Então vamos aproveitar ainda aqui para renovar o convite para toda essa galera participar das animações. É, mais tarde, às 22 horas, começa a Farra de Bacana, depois a Pisada Forrozeira, o Véz Chegou Vai Tocar, que é uma banda de renome, Paulo Júnior Véz Chegou, e Tom Seriz, que é filho natural de Arerê. 32 anos de emancipação política, são 32 anos de conquistas também, 32 anos de uma cidade que merece amor e respeito de todos os seus filhos. Arerê sim, Arerê merece esse respeito, e o prefeito constitucional aqui está ao nosso lado, no bem-vindo de esforço, juntamente com toda a sua equipe, para proporcionar o progresso desse município e o bem-estar social dessa população maravilhosa. Prefeito, mais uma vez, a sua mensagem para um futuro melhor, para esse povo guerreiro, para essa população gloriosa e hospitaleira aqui de Arerê. Dizer que para nós é só felicidade, estar comemorando esses 32 anos, e pedir a Deus, ao bom Jesus, que possa trazer outras datas comemorativas que nem a de hoje. Parabéns, Arerê, parabéns ao povo de Arerê que está nos prestigiando nessa grande festa de 32 anos. E parabéns ao portal, que também sempre está fazendo a cobertura dos nossos eventos. Muito obrigado.